Olá, boa noite, seja bem-vindo ao Santuário Nacional. Neste momento você tem imagens internas aqui da Casa da Mãe Aparecida, muitos devotos reunidos para este oitavo dia de novena em preparação para a grande festa da Rainha e Padroeira do Brasil. Este oitavo dia que tem como tema a Maria Missionária, a Igreja com Rosto Amazônico. Quem vai presidir a novena neste oitavo dia é Dom Antônio Wagner da Silva, ele que veio de longe lá de Guarapuava, no Paraná. Uma boa noite para o senhor, primeiramente, seja bem-vindo aqui ao Santuário Nacional. Boa noite, sinto-me feliz de poder estar aqui junto a todo esse povo de Deus que ama a Maria e que aqui vem mostrar um pouco dessa devoção a Maria. Então, muito feliz. Dom Antônio, a reflexão este ano da novena, de modo muito específico, também neste oitavo dia, fala a Igreja Rosto Amazônico. É a Igreja como um todo preocupada com a realidade pan-amazônica. Como que nós, como Igreja, podemos ser solidários com as comunidades que vivem na região amazônica e que, inclusive, é tema do sino do convocado pelo Papa Francisco? Eu acho que a nossa solidariedade começa pelo apoio ao nosso Papa Francisco, que foi quem viu, sentiu e veio ao encontro dessa necessidade da Igreja, do povo, dos povos da Amazônia. E, por outro lado, apoiando o Papa, estaremos apoiando o sínodo que está acontecendo. Com o sínodo, esperamos que virão atitudes, trabalhos pastorais que possam dar o caminho para a nossa Amazônia, a grande Amazônia brasileira de tantos países. A gente fala sobre a Amazônia, mas também é uma preocupação mundial, é um bioma muito importante, está presente não só no Brasil, mas também em outros oito países. Como que todos nós, aqui tão distantes, estamos aqui em Aparecida, interior de São Paulo, qual é o nosso papel para que a gente possa auxiliar, para que as comunidades lá sejam melhores atendidas, até mesmo pela Igreja? Nós podemos auxiliar vivendo a nossa vocação. Este é o mês especial que o Papa pediu para festejarmos, para trabalharmos a vocação missionária. Mês missionário extraordinário. Então, a nossa adesão a esse pedido do Papa, a nossa adesão à Igreja, que é missionária, faz acontecer também lá aquilo que é importante, aquilo que é necessário. Não precisaremos ir lá, mas daqui, vivendo a nossa fé, a nossa Igreja, poderemos dar o apoio suficiente para que a Amazônia possa viver a fé com o rosto próprio lá, das etnias, dos povos amazônicos. D. Antônio, bem rapidinho, o senhor tem um projeto, um trabalho de comunicação e também grupos de reflexões por onde passou. Isso também faz parte da evangelização? Seguramente. Eu sempre costumo dizer que a nossa catedral é exatamente a comunicação, o rádio e a presença junto ao povo. Então, é uma beleza. E com isso, multiplicar os nossos pequenos grupos que vivem o evangelho ali, aonde se faz necessário, na rua, na casa, no trabalho, lá onde o povo está. Muito obrigada, D. Antônio, pela sua participação. Uma boa novena para o senhor. Bem-vindo novamente aqui ao Santuário Nacional. E a Central da Padroeira fica por aqui. A gente volta amanhã durante a programação aqui da TV Aparecida. Você acompanha agora este oitavo dia de novena, em preparação para a festa da Rainha e Padroeira do Brasil. E a Central da Padroeira do Brasil.